Oi, meus amores! Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. E claro que eu não poderia deixar de falar com vocês sobre esse dia tão importante para a nossa comunidade. Por que a gente celebra sempre no dia 28 de junho, gente? Porque essa data, ela faz referência a uma revolta que aconteceu lá na cidade de Nova York, em 1969, na boate Stonewall, que é, na verdade, um dos bares mais populares de Manhattan. Onde, na época, a nossa comunidade reagiu a uma prática violenta da polícia. Então, houve praticamente ali uma guerra mesmo. Essa história vocês vão encontrar em livros, em documentários, em filmes, enfim. Eu quero que vocês pesquisem, porque é muito interessante, tá? Mas o meu interesse mesmo de falar com vocês neste dia é porque eu preciso que vocês deem visibilidade a um outro assunto. Eu quero falar com vocês sobre os idosos LGBT+. Porque, como qualquer pessoa, gente, nós também envelhecemos. Alguns de forma mais tranquila, seja financeiramente, com mais estabilidade, com mais saúde. E outros sem absolutamente nada. E o que é que acontece? Eles são esquecidos, não só pela família, mas pelas políticas públicas que esquecem de elaborar projetos para os idosos da nossa comunidade. E eu falo pra vocês, isso tá cada vez pior. Cada vez pior. Então, a gente precisa pensar nos idosos LGBT+, porque uma coisa é fato. Existem poucas casas de acolhimento para os idosos LGBT+. E essa é uma problemática social muito séria. Ser idoso e LGBT+, e ainda permanecer com receio de morrer sozinhos. Sem ajuda de ninguém, sem ajuda do poder público. É justo envelhecer sem dignidade? É justo isso? Claro que não, gente. E sabe o que é mais interessante de tudo? Porque antes de falar sobre esse assunto aqui com vocês, eu reflito sobre tudo isso, né? Antes de vir bater esse papo. E aí eu pensei que nós, LGBT+, nunca estivemos sozinhos. Sempre tivemos dois companheiros de vida indesejáveis. Mas sempre tivemos. E sempre vamos ter até o final da nossa vida, tá? Que é a solidão e o medo. Medo de apanhar nas ruas. Medo de sofrer transfobia. Medo de sofrer homofobia. Medo de sermos massacrados, assassinados e esquecidos. Não é drama, tá, gente? Se você tá achando tudo isso muito dramático, vou fazer um convite aqui, então, pra vocês. Pra voltar daqui a 30 anos. Eu voltar com 70. E você possivelmente entendendo que a vida nunca foi um mar de rosas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.